Fala aí pessoal do Verão Livre Olha só, não sei se dá pra ver Tamanho da lua ali ó São 5 horas da manhã De um dia útil, sexta-feira Eu vim na previsão que vai estar sol lá na praia E eu estou indo pra lá Uma ideia é ir Pegar uma prainha e voltar A tempo da natação Será que eu consigo? Vem comigo, vamos lá Tá aqui a Brasília Aquarela Antes de sair aqui com a Tigo Eu vou precisar Tirar ela pra lá Botar a Tigo pra fora Tirar outro carro, guardar ela na garagem E fazer um malabarismo do caramba O cara fala desses carros chinês Mas olha aqui O espaço dessa porra Fiz até mudança com esse carro Você deita os bancos Cabe o mundo aqui dentro Vou botar essa bicicleta aqui ó Aro 26 Quadro longo lá dentro Do carro Aqui a magrela Vou mostrar pra vocês E tudo isso Custa bem menos que uma X-Fort Tchau 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 Estão devidamente posicionados aqui os carros Agora partiu Agora é a hora dolorosa Hora de botar gasolina no bicho Comprei o pãozinho aqui Passar na casa da manhã Pra tomar café da manhã Café da manhã tomado Agora vamos cair na estrada São aqui ó 20 pra 7 da manhã Se fosse pra trabalhar A hora dessa Eu não tava acordado Mas nem fudendo Mas pra viajar é nóis Ah cheguei aqui ao Guarujá Show de bola Céu azul de brigadeiro Sensacional O lugar aqui é sensacional Bicho Eu não me lembro de ter vindo aqui antes Então entra a praia da Anseada E a de Pitangueiras aqui Se liga o visual Véi Música 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 Ego bicho Pra falar a verdade Isso aqui não dá vontade de ir fora não Ficar mais umas duas horas aqui Aí eu vou pra outro lugar Música Música Que é um morro Estilo aquele do Itanhaém Lá Eu estive Há uma semana atrás Também você pode subir de carro Aqui Aí ele tem a praia da Anseada E a praia das Pitangueiras Aqui no Guarujá E aí Pô Eu só fui parar naquele lugar Que eu tava agora Porque eu entrei na rua antes Eu entrei na rua errada Música 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 Esse aqui é o Aquele tipo O típico lugar pra você vir Colocar um somzinho Ficar aí filosofando na vida Eu trazer teu violão Ficar aqui fazendo o som Moleque Isso aqui é do caralho Bicho Só relaxar aqui Música 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 Já vi as luzes da cidade Acendendo aqui de cima Cara É um negócio muito louco Tu vai sentando aqui As luzinhas vão acendendo ali Tava sentado bem aqui É muito foda Também Música 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 E bicho Esse aqui é daqueles lugares que não dá vontade de ir embora também Viu Sensacional Vamos pro nosso próximo destino aí Música 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 Tomar um banho Pegar a bike E descer pareia Moleque É isso aí Que tudo nosso Daquela tradicional pedalada aqui na beira do mar Música 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 Uma das melhores coisas de ficar aqui na beira do mar Que pode estar o calor que tiver Aqui bate uma brisa muito fresquinha Música 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 Dá aquela relaxada, aquela cochilada, tomar uma aguinha, comer um lanchinho e ficar de boas Música 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 É isso aí, depois daquela cochilada, pegar a bike, subir, tomar aquele banho antes, chegar lá em cima, cair na piscina para nadar, vamos embora. 15, 15 para 1, saindo daqui, vamos ver se vai dar tempo lá, hein? Exatamente 15 horas, foi um dia épico, até agora comecei às 5 da manhã, aproximadamente 5 horas aí fazendo uma das coisas que eu mais gosto que é dirigir. 2 horas contemplando o mar, 2 horas andando de bicicleta, 1 hora relaxando lá na cadeirinha da praia. Agora vamos pegar mais uma horinha de natação e uma horinha de musculação. Show, hein? Esse dia foi épico. Virado, hein? Consegui, vamos lá. Isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Verão livre, vamos lá. Esse verão está sendo mais ou menos do jeito que eu queria mesmo. Descobri que é muito bom acordar às 5 horas da manhã porque aí você pega o sol. Não chove nesse horário, é muito foda.